Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fala Rafaela e bem-vindo a mais um episódio de... Pokémon Sword, né? No último episódio enfrentamos o... Verginasio Cabu Eita, já consegui deixar alguém para eu trocar O que mais? A gente foi para Wild Area E... O VD desafio... Olha, peguei o Bobachor O... Ok, né? Ah... Que da hora... Vamos fazer outra troca então... Só se não é surpresa... Agora temos que ir para Hamlock Vai lá... Badei o... Selecionar... Hum... Começar... É... O Hop foi desafio do BD e foi para o Eduardo... Eu não... Ah, vou mostrar aqui as coisas... Ah, é offline... Eu evoluí o... Tem um negócio aqui... Com o Godofredo... Eu aumentei o nível dos... Dos Pokémon, né? A gente responde e evoluiu para o... O Sniper de Elite lá... O... Ah, esqueci o nome... O... Qual é? O... Bem, peraí que eu vou vendo um pouquinho daqui... Que aí é melhor, né? Oh, lá é... Ah, tem um Butter... Inteleon! Ah, Inteleon... Ah, beleza... O... O Torra Cat evoluiu para o Incineroar... Ele evoluiu no nível 34... E... O... O... O James Bond evoluiu no nível 35... O Godofredo... O Nightwing está no nível 33... O Bolt foi para o 35... O Pandamento está no nível 30... Ele evoluiu também, né? Mas acho que ele evoluiu antes... Sei lá... Não me lembro se ele evoluiu na... Ah... Ah... A fotinha dele... Ele... Pensante... Pensandinho... Bem, agora temos que ir para a Humlock... Vamos usar a Bike... Ah... Também... Dei um Boost na Bike... Agora... Ela... Andar mais rapidinho... Um pouquinho... Acho... Eu acho... Ah... Esses Pokémon que se aparecem do nada... Eu acho que eles são mais fortes do que meus Pokémon... Então eu nem vou... Ai... Quase que eu bati... Ai... Que que é isso... Vamos ver... Vamos... Ah... Ah... Tá... São Pokémon que eu... Não quero enfrentar agora... Sair de perto... Opa... Eita... É um... Knockdown... Será que eu vou... No... 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 Ah... No! Se não vai fazer... Rouva a tela... Porque eu tenho... Ele Team voice... Ah... Ou melhor... SoaU... Voltada... Ah, eu também gastei, no offline gastei bastante grana ali, comprando roupinhas na loja de Motor Stoke. Eita, tá aparecendo gente aqui, ó. Deixa eu ver o negócio aqui brilhando. Ah, uma Golete Ball, que bom. Mais uma troca, vamos ver. Tchau, badeu, badeu, badeu. Badeu. Olá, Rupix. Ah, você vai ser trocada, cara. Ah, eu tenho Rupix. Eu acho que tinha dois. Ah, sei lá. Ah, vou lá. Vamos ver aqui Sparks 3 de novo, que eu não quero... Ah, alguém tá brilhando o Rupix. Nem pra mandar o Shine. Nem pra vir o Shine aí. Eita, começou a nevar aqui, velho. Eita, veio a evolução do Zig-Zagon. Passa por aqui. Tem a evolução daquele skillinho lá. Nossa, tá rapidinho hoje, hein. Acho que é o horário também. Viu a Banos aí. Viu a Banos aí... Parece... Bom, isso aqui... Aí depois do final... Manda mais algum. Xincho! Vou mandar um Xincho no final. Caramba. Tá cheio de... Ó, eu não tinha Xincho antes, então... Eita, que ele ficou um ali, forte. Vamos fazer a batalha aqui? Já que estamos na região... Vamos pegar... Oh, um Hunter... Hunter... Vamos lá. Vamos ver como o Intellion fica aí. Aí, ó. Comprei essa... Boina... Eu acho que eu já tinha, não sei. Ah, não. Boina já tinha. O que eu comprei foi a camisa. E outras coisas lá também. As camisetas novas... Bem... Bem, vamos aqui... Quiet... Dynamax... Max... Jason! Vou com Light Jason primeiro, depois... Viganta Max... Ah, não... É... Estranho... Acho que ia ter um novo... Giganta Max... Será que é só no final? Depois que eu verá... A história principal... Olha isso aqui... Nossa! Ontinho... Uma morta... É que... Já tava quase... Caindo em ela... O que? O carinha tá vivo? Eita... Não morre pra mim não... Nossa... Só tinha sobrado um tiquinho assim, ó... Desse de uma buga... Eita... Agora vai... Vamos capturar esse Hunt... Ah... Comenta mim... Acho que pokebola... Um beisebol... Um beisebol... Poções... E... E... Se não... Poções... Se não... Ah, não... Ele quebrou... A pokebola... É... Quebrou... Não queria mesmo... Não é... Eu quero essa evolução... Isso assim... Ah... Deixa eu ver aqui... Ah... Tem... Pokémon... De gelo aqui... Opa... Vamos lá... Esse Pokémon aqui... Acho que eu quero ter... Pelo menos, eu estou olhando. Nossa, pequenininho. Começou a... Uh oh. Eu acho melhor... Caramba, velho. Pokémon aqui está forte demais. Assim não aumentou. Quarenta e seis pokémon. Rapaz, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que eu tenho que treinar mais. Por isso que é muito forte. Bastante forte, né? É. Mas aí foi... Hitchick. HK. Ó. Eu já sei que esse daqui é forte. Não é tão forte quanto eu volto, né? Tá evoluindo... Eu vou cortar... Ah. Aí eu vou para o próximo nível. Ah. Aqui é bom para... Vou fazer o seguinte. Ah... Cortar aqui que esse não vai... Eu quero desconectar ali. Depois eu conecto. Ou não. Ah. Aqui está dando um drop de FPS ali. Eu entrei aqui na batalha. Vamos ver se eu consigo derrotar. FM. Essa daí pode até sobreviver ao Snap Shot. Eu espero. Não. Não sei. Não sei. Não sei. Parece que você... É ataque especial do Pokémon. É esse do Snap Shot. Ah. O Panda Man já está no nível 31. Já sei onde eu vou treinar os Pokémon aqui, ó. Como esses hipopotas. 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 Você que está com 1.042, eu estou... Você acha que ele é assim? Eu vou sair daqui... Eu vou sair daqui... E depois eu volto. Depois eu... Eita! Um Stilex na minha frente. Caraca. Quase que eu... Ah... Tranquilo. Tem alguma coisa aqui. Ah... Pugindo de fotos. Eita! Uma champ, velho. Ah... Um monte de loot ali. Ah... Eita! Corvinite do lado ali. Caraca. Ah... Um monte de loot ali. Ah! Eita! Chegamos, vamos falar aqui com o pessoal, cheguei aqui, ah, um desafiante de ginásio, permita ver as suas vicinhos de ginásio, um desafiante de grama, de água e de fogo, está confirmado que você derrotou 3 líderes de ginásio, incluindo o líder do Motto Stokes, eu desejo você muita sorte em suas futuras batalhas, BD está aqui, ah, é você, eu duvido que o Hop irá aparecer, é apenas natural, afinal de contas, ah, depois de uma derrota humilhante, ah, não tem nenhuma chance dele poder olhar para o campeão com os olhos, mas, tenho certeza que ele desistirá do desafio, aqui, vejam os meus ensinos de ginásio, que eu já consegui, Obrigado do FilmeTBD, eu posso confirmar que você adquire os ensinos, em qualquer modo, eu tenho um encontro com o presidente, então eu devo me despedir, eu vou partir agora, né? Chegamos em Hemelok, Hemelok, Rapaz, o cara conseguiu, hein? Ele criou uma cidade com o próprio nome, ó. Só quem está assistindo o Bodanão de Estreio vai entender, ó. Opa, vamos passar aqui, vamos recuperar os nossos pokémonzinhos aqui, ah, está felizinha, olá, e bem-vinda, sempre um pokémon, você gostaria de colocar seus pokémons para descansar? Eu pegarei seus pokémons por alguns segundos, então, vamos aqui, trocar esse, esse e esse por uns maus para ele, oh, oh, nossa, não, obrigado por esperar a Inteleon e os restos do seu time, não está se sentindo melhor agora, nós esperamos que volte mais ou menos, Aliás, você pode ser capaz de ver um pokémon raro em Weatherheart Station, agora, Oi, mocinha dos pokébóis, bem-vindo ao Shop, BP, Battle Point, também Haricange, Power, é, coisas para aumentar o status dos pokémons, E você está vendendo o que aqui, meu cara, estou aqui para comprar, ah, eu desisti, na verdade, eu quero vender, porque eu esqueci de vender umas coisas que eu tinha que vender, ah, aqui tem orange berry, ah, aqui tem berries, ah, ok, Não é isso aqui não, né, não é isso aqui não, né, Tiny Muncheon, Balmy Muncheon, Desde quando eu peguei isso daí, velho, nossa, peixe fossilizado, É, eu vendi os Big Muncheon também, rapaz, bom, vamos ver isso aqui, tá, e o moço aqui do lado, eu vendi aqui, eita, não, moço, peraí, eu estou correndo rápido, Tem medo aqui do esquema, eu quero comprar, eu também tenho, dusk ball, dusk ball, muito caro, cara, compramos 10, 10, só para, não é kickball, mas é surf também, Ah, eu peguei uns pokémon também, eu peguei uns pokémon também, eu peguei um Panchan e qual que é o nome do Jack Black, eu, eu só, Deixa eu ver aqui, Senhor, ex-presidente, Eu fiquei coletando, Ambos as, Estrelas Cadentes e, Ensino de Ginásio, É, o quão rápido que eu posso, Depois, Bom trabalho, Bom trabalho, BD, Eu estou grato que você não esqueceu que, Foi, o próprio, Presidente que, Endorsou você, Se eu, Juntar, Isso é escadão insuficiente, Isso irá ajudar, A resolver, A resolver, O problema que, Tem, Perturbado você, Certo, Sem o presente, Ah, isso, Isso não é apenas sobre mim, É pelo futuro, De toda a região, Galar, E nós iremos precisar, De mais do que apenas, As, Estrelas Cadentes, Nós precisamos, De um pokémon, De um treinador, Porque é um pokémon poderoso, Também, Alguém, Alguém como campeão, Não, Tendo respeito, Senhor, Eu fui capaz, De mostrar o Hop, Um dos, Treinadores, Endossados pelo campeão, Desqualificado, Ele é, Ele era, O sem classe, Ele era, Tenho certeza, Que você é capaz, De derrotar o campeão, Não, Eu irei derrotar o campeão, Esse é o espírito, Levarão, Levarão, Confissão saudável, Realmente, Eu tenho, Desafio de nós, Energizado, Desafiante, VT, Ah, Tem alguma coisa, Que eu desejo, Discutir com você, Você tem um momento, O cara tá o que, Fazendo ginástica, Eu espero, Que vocês, Tenham escutado, O Rafael, Como você sabe, Estrelas cadentes, São essas, Estrelas pedras, Que, Estão, Ligada com você, Na sua, É, Ligada na sua, Pulseira, Da Imex, Tem mais, Coisas que, A estrela que eu tente, Pode fazer, Do que apenas, Fazer seu pokémon, Crescer, Eles, Pegaram, Uma vasta energia, Do que isto, Se você está curioso, Você deve, Ir até o, Estado, De fato, Nós deveríamos, Seguir em frente, Entrar lá, Eu ainda vou, Eu até, Irei dar uma, Pequena lição, Enquanto, Enquanto, A região, Galá, É, Energizada, Consegue sua, Energia, Né, Com o, Que ele, Eletrificador, Ó, Tô, Correndinho, Aí, Vai chegar, Cadê o, VD? Ah, Merlock, Estádio Merlock, O, Estádio Merlock, Funciona, Também, Uma, Fábrica, De Energia, É, Uma, Fonte, De Energia, Agora, Veja, Dê uma olhada, No meu tablet, Eu tenho toda a informação que eu preciso aqui, Vê, Quão easy é para entender a descrição da fábrica de energia, Usina de energia, Isso, 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 Primeiro, Energia absorvida, Estádio, Da torre, Estádio Merlock, Então, Ela muda, Em alticidade, Eu soube solo da usina eletrica e distribui para as pessoas através da região, Nossas vezes a sociedade requer vários tipos de fonte de energia, assim como eletricidade, gás natural e água, Meu, Meu, O, Grupo de associados, Viram improvisar a vida de todo mundo, Por, É, Distraindo, O poder contido, Estrela cadente, Estrela cadente, Está na hora de voltar ao trabalho, Eu devo ir logo, antes que Olana decida me dar um puxão de oreiga, Rafael, Eu sugiro você ir até o nosso cofre, Fica em direção a rota 6 do estádio, E você deve achar o cofre sem nenhum problema, É como se estivesse indo na direção para a rota 6, Que ele falou, Aham, Pá, Oi campeão, Tudo bem, Liu? Léo, Liu, Rafael, Parece que você está fazendo, Está indo muito bem, Coletando as insignias de natos, Mais hop, Mais hop, Alguma coisa aconteceu com ele, Ele está agindo realmente estranho, Quando, Ele estava agindo realmente estranho, Quando eu encontrei com ele, Ele me deu um olhar, Uma olhada e imediatamente estava, Como, Ai me desculpe Li, É, É a primeira vez que eu escuto ele, Se desculpando por alguma coisa, E eu não faço ideia do que, Sobre o que que ele está falando, Talvez ele se sente para baixo, Porque ele, Teve uma, Ele perdeu, Né, Uma batalha, Então, Ele perdeu pelo desafiante, Pede, Quando você perde, Você se sente para baixo, Mas então, Em algum lugar, É, Tenho, É, Tem lugar nenhum para, Não tem nada a fazer do que, Né, Se reerguer, Você tem que pensar, Porque, Porque você perdeu, Você sabe, aquele meu irmãozinho, eu acho que ele pode ainda ser um grande treinador surpreendente. Nossa, veja o que elas são. Quase me esqueci que eu tenho um encontro com o presidente. Que a Liana realmente vai me dar um sermão se me atrasar. Agora, se apenas eu pudesse lembrar que caminho seguir. Eu ia dizer que pra você ir dizer um alô pra Raya. Raya. Enquanto você está aqui, Rafael. Ele é o grande rival que eu tenho. E é o último desafio que você tem para encarar no desafio de ginásio. Um obstáculo. Um obstáculo. Ele deve estar perto do cofre. Se você se apressar nesse caminho até a Rota 6. Se você conseguirá ver. Você está indo para o lado errado, rapaz. Vamos ver aqui. Eita, vou ver aqui roupinhas. Vamos ver se tem algumas roupas. Ai, 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 ai. Caramba. Cê dá Pokémon? Caramba. Quero bolas, cara. Quero ver que roupa cê tem. Ah, quero esse Pokémon aí. Quero achar o... Ah, legal. Nossa, cara. Preciso farmar dinheiro. Urgente. Acho que eu vou pegar meu Pokémon Granalanha. Tem que ver onde está o Amoletcoin também. Nossa, olha que jaquetas lindas, velho. Dress type, white type, flying type. Love Nightmare, nossa. Muito caro. Ahn, bota um... Ah, o que que é isso aqui? É meia? Ah, não. São calços. Ah, é de treinamento. Ah, tem meia, não tem sapato aqui. Tem umas mochilinhas, né? Essas aqui parece que tá a hora. Azul... Poison é melhor, eu acho. Ai, não, velho. Gastei tanto dinheiro na outra boutique. Ah, os bonézinhos aqui. Nossa. É o chapéuzinho do Ura'ara lá do... Eu não sei se eu... Eu não sei se eu... Depois eu compro. Oh. Caramba. Apertando B pra... o fica aonde mesmo fica pra cá, ah tá aqui oh se não é o treinador endorçado pelo campeão feche-me ver qual é o seu nome mesmo? ah certo, Rafael esse leão tem reconhecido seu potencial então eu acho que você se tornará um ótimo treinador tudo mesmo como apelou tudo qualquer forma qualquer um desejando desafiar o poderoso Ryan Ryan Rayhan tem que provar as que eles tem capacidade de conseguir as sete insígnios do ginásio primeiro ah eu estou aqui para visitar o Walter ah então você está aqui para ver o nosso tesouro não é mesmo? é melhor entendimentos de pokémons estudando a história certamente não é uma má ideia eu gosto do seu espírito criança me siga por que não né? vamos fazer a visita no museu olha só tem troféis aí é vou até dar você uma das dos meus garfões da liga vai tá no album agora ó agora vamos nessa ou o cofre que você deseja é só subir a escada ali Devolta, a arca, o cofre, uuuh, vamos subir a escala então, aprendendo histórias pokémons tem uma teme aqui, é o charme, uuuh, tá, só pra encantar os outros pokémons, ok ok. Uh oh, ta aí, uh, sofia, com quem é o nom? SOIA? ah você está aqui brilhante não é mesmo não sou mesmo esses grandes é nome que é ótimo que ainda tenho que guardar essas peçaíris que podem nos dizer a história do galá e os dois jovens olhando a estrelas cadente desastres ocorrendo os dois jovens desesperados os jovens parecem olhando para a espada escudo procurando a espada escudo para parar o desastre e os jovens sendo coroados essas peçarias dizem a história da criação do reino em galá o que é isso aparenta para você sobre eles que tenha dois heróis bingo a estátua no hotel e o motor estou que apenas tem um herói não importa quão você divida isso mas aqui nós claramente temos dois jovens será que só tinha apenas um herói ou tinha dois deles e o que é causou o dia escuro um herói ou e aí os outros negros que vieram e ó o o o o o Diferente Darks Day, ó, deixa pra ela, graças, ah, obrigado por me deixar, é, jogar algumas ideias em você, né, eu acho que eu tenho alguma teoria agora, mas eu vou ser comum, né, agora vou pesquisar a tapeçaria, um pouco mais, mas você tem o seu desafio de ginásio, certo? Esse eu sei por você, então, pega um pouco disso, eu espero que você, eu espero te ver, eu espero ver mais das suas vitórias, me deu dois revives, obrigado, ah, caramba, uau, a história de Galar, vamos ver quanto tempo foi, é, mas, bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram deixa o like, adiciona os favoritos, será que isso daqui foi um encontro com a Sônia, ó, encontro didático, né, porque aprendemos um pouco do, da história do, da região de Galar, agora, então, a gente se vê no próximo episódio, até mais, valeu, falou, fui, agora eu vou ficar treinando os meus pokémons, vai ficar no nível 40 aí, parece que, os pokémons aqui, eu tô com meus pokémons ainda fraco, então, até mais, valeu, falou, fui, tchau! 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 Obrigado.